Maunice, você vira que eu me mande? É antes que eu morra o que eu me mande? Deu! Bicho ela se põe a manjinha! É a gente tem a zabuja. Tem a zabuja. Fim, tu nãoدا. Eu me vou assinar de lá e te dar o sangue lá. Vai ficar rapazinho assim, olha... O vpn, o vpn... Um zabuja, deixa eu dar o zabuja. Meu, é pra falar que tem o mundo aqui, Você sempre vai lá em canadá do nosso senso e mais Agora, eu vou te dar sua fosta em Facebook E aí, ele já vem! Sua fosta em cota Tem uma fosta em boca dele Você tem que ver What the fosta em corte em volta Ele está nisso aqui? Quem vai ver? Como um duvente? Como você acontece? Eu vou ver agora. Ele está nisso aqui. Se você está arrumando o carro? Não, não é, eu estou na minha ponte. Diz-se bem, um pãozinho. Quem tem ele? Eu vou até pra prazer. Ok. Que você pode acarar os meus filhos do que eu estou fazendo? Assim, ela está me conduzindo. Você pode acarar os meus filhos? É o número de telefone. Quem tem ele é? Ele está me enviando. O que você está? O que está no domingo? E aí? Olha, quando eu trabalho de 3h a 11h, eu não consigo entrar no telefone. Não consigo entrar no telefone. Eu não consigo entrar no telefone da máquina, você sabe que você vê? Eu trabalho no telefone, 3h e 11h. Eu vendi o marquês no dimanche. Você entende que você vai ter limpo no prêmio. Você entende? Não, não é. Não, você está reglando mesmo. Ok. Ok. Eu vou te dar, chérie. Meu número é aqui. É Peter Net. Não, não é para você. Ok? Não é para nós. Ok? Ok, chérie. Bye-bye. Ok? Bye-bye, chuchu. Ok, bye-bye, chuchu. Come on, London. Eu vou te dar, chuchu. Oh. Não é para você. Meu nome? É que bom para você. Não é para você. Eu vou te dar, não é? Eu estou te dando. Não, não vou me dar. É para você. É para você. Ah, eu estou te dando. É para você. Eu estou te dando. Eu vou pegar a boca dele Você vai pegar a boca dele? Não! Não! Você vai ver depois Não! Eu vou pegar você Eu vou pegar a boca dele Não! Eu vou pegar a boca dele Não é Michelle? Você vai pegar a boca dele Você vai pegar a boca? Você está dentalhar? Não é que for ligue? Não é? Não é que pra dar um aumento Eu como é uma receita ava Gaela Débos Ozyka O intrinsic